E aí, moçadores e senhores, mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta no canal Fazer um vídeo, nosso primeiro vídeo, possivelmente, de Power World O jogo que tem um... uma pegada meio estranha pelo nome Mas eu tava jogando já, fiz alguns testes, joguei um pouquinho E curti bastante, espero que vocês também curtam essa futura série Também teremos lives aqui no canal, lives lá na Twitch, lá na roxinha Jogando Power World, então, por favor, deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve E bora lá criar nosso personagem e começar o nosso mundo em Power World E vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui o nosso personagem, né cara Eu vou pegar esse personagem aqui, ó, achei mó legal esse cara aqui, ó Corpo, tipo 1, tipo 2 Beleza, o tronco, nossa senhora que zoado Tronco aqui, braços, ó Dá pra fazer ele ser mega fortão, né E pernas, nossa senhora que... Cara, que zoado que isso aqui Que zoado isso aqui, velho Aqui e baixo, diminui as pernas um pouco, né Fechou No rosto eu não vou mexer em nada, cabelo eu não vou mexer em nada Voz, eu vou deixar... Deixando essa voz aqui um pouco mais grossa Beleza, vamos lá, iniciar o jogo Bora, vamos começar assim mesmo E simbora, velho Power World é um jogo que mistura Pokémon Aí, Art Survival, talvez Se você, né, de certo modo Me lembro um pouco de Fortnite Talvez pela mecânica de construção e a tela do personagem Que a gente vê meio que pelas costas do nosso personagem E Satisfactory também, cara Satisfactory que tá rolando aqui no canal já há bastante tempo Que a gente pode fazer depois automação de base Coleta de recursos e tudo mais Então me lembro bastante de Satisfactory Talvez por isso que eu curti bastante o jogo, tá Não sei, talvez seja isso mesmo Que foi o caso, né Deixa eu... Consigo pular essa animação? Consigo Tá, vamos lá Perfeito Aqui a gente pode já, entre aspas, construir O jogo tá dando uma leve, leve lagada, né Mas tudo certo É porque tá carregando as coisas, né E meu PC meio que... Ele roda meio que no... No sufoco, um tiquinho Até carregar tudo, né Ele dá umas leve bugadinhas, né Beleza, vamos já desbloquear aqui Esta parada aqui Que é de viagem rápida Um totem E a gente vindo nele A gente pode ir pra qualquer outro totem Que a gente já explorou E viajar de forma mais rápida Não precisa ir andando, né Depois que a gente tiver montaria Tudo isso aí vai ser bem mais fácil, tá Deixa eu aproveitar aqui E vamos falar aqui Com este NPC que temos aqui De frente, já logo Já falar com ela aqui Mas a pessoa é refugiada Faz tempo que não vejo alguém Que não cheira a pau Isso ficou estranho, velho Essa ilha é um inferno Todo mundo que veio comigo Já partiu dessa para melhor Todos tiveram a vida roubada Por monstros ferozes Vamos mudar a palavra, tá Você também não deve baixar a guarda Posso compartilhar o mínimo de recursos com você Mas se tiver uma vida longa Precisará ficar mais forte Tá, deixa eu falar com ela aqui De novo que eu quero Já cansei no início Vinha cavando túmulos Para cada pessoa que morreu Mas quando passou Uma centena desistiu de tudo Aqui falta conhecimento Leva a morte imediata Quem faz Quem é capaz de domesticar Algum monstro Tem até alguma esperança Mas nenhum dos meus amigos Conseguiu fazer isso E por acaso Você está usando um terminal comigo Um terminal antigo Com isso você pode conseguir Criar esferas De monstrinhos E com as esferas Poder tentar capturar um Se parecer talento Para domar monstros Criar esferas E capturar alguns monstros Para usá-los em combate Quanto mais monstros Um domador captura Mais aumenta de nível Até ficar mais forte É melhor não se aproximar Daquela torre Ela é encontrada Por caçadores clandestinos De Rain Um bando violento Se for lá Com certeza vai acabar morrendo Foi o que aconteceu Com meus amigos Tá Você vai me dar alguma coisa? Ela vai ficar falando A mesma coisa, né Tá Vai ficar falando a mesma coisa Beleza A gente precisa coletar recursos Deixa eu já aproveitar aqui E pegar essa madeira Beleza Conseguimos mais algumas madeiras Aqui acho que temos Alguma pedra Perfeito Uma coisa que vai ajudar Bastante a gente No começo aqui É justamente Coletar de maneira manual Alguns recursos Como pedra E madeira Para que a gente possa fazer Uma picareta E um machado Futuramente Para que nos auxilie Na construção das coisas Deixa eu pular aqui A gente não chega a tomar A gente queda daqui Porque não é tão alto Deixa eu já coletar essa madeira aqui Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui Para coletar Tem mais madeira Temos alguns Os nossos primeiros monstrinhos Aqui já aparecendo Eles não nos atacam Se a gente não atacar O que é muito bom Pelo menos esses aqui são Mais Domesticados Por assim dizer E a gente precisa começar A construir a nossa base Ou pelo menos Começar a planejar E ver aonde Que a gente vai fazer Essa base Eu acho Eu acho interessante A gente fazer ela Relativamente perto De um totem De tal transporte Porque cara Facilita muito a vida Para a gente Quiser explorar E tudo mais E aí eu estava pensando Cara Eu vou fazer ela Dessa vez Aqui A base Eu vou fazer ela Meio que Para cá Aqui nessa área aqui Que é uma área bem grande A gente vai poder ter Bastante espaço Para poder progredir A base Vai ser bem interessante Mas eu acho Que seria uma boa Qualquer coisa Também depois A gente desmonta E remonta ela Em outro lugar Deixa eu aproveitar Aqui já coletar Nossa primeira esfera De captura De monstrinhos E aproveitar E coletar também Aqui algumas Berries Para a gente ter comida Que vai ser bem importante Já coletar aqui Coletar aqui Coletar aqui Coletar ali Beleza Coletar aqui Fechou Tá A gente não tem ainda Recurso Para poder fazer Um machado Nem uma picareta Para poder coletar Pedra e madeira De forma mais fácil Mas já vamos começar A fazer isso agora Já Deixa eu fazer aqui Deixa eu pegar Aqui nesse cantinho A gente aqui Apertando S que a gente tem Aqui na aba De tecnologias A gente tem aqui A bancada primitiva Já desbloqueada A gente também já pode Desbloquear Algumas outras coisas Interessantes Como por exemplo Essa caixa daqui A gente tem Sete pontos De tecnologia Deixa eu desbloquear Aqui a esfera Também Desbloquear também Já a fogueira Baú de madeira Bancada de conserto E kit de construção De madeira Fechou Temos bastante coisa Aí já desbloqueada Para a gente poder utilizar Fechou Para construir A gente aperta B E a gente tem aqui Tudo que a gente pode construir Essa bancada primitiva Aqui Vai ser a primeira coisa Que eu vou estar construindo Eu vou botar aqui Bem perto Dessa Dessa aba aqui Depois que você coloca A pré-definição Você chega perto Se meu jogo não travar E fica segurando o F E aí ele vai construir Devagarinho Depois que você tiver Alguns monstros Domesticados E colocados Aí na sua base Você vai poder utilizar Eles Para Para Craftar coisas Para você Deixa eu aproveitar aqui Ajudar você A construir Na verdade Algumas coisas Deixa eu aproveitar aqui E fazer uma picareta Perfeito Deixa eu aproveitar Tem que ser melhor De pegar ela Eu sempre esqueço Precisamos de pedra Beleza Temos madeira Só precisamos de pedra Fechou Temos uma picareta Vamos atrás de pedra Se eu não me engano Aqui tem uma pedra Aqui também é uma área Que a gente pode minerar Não é Não é aqui não Deixa eu ver É aqui Bem mais perto Essa área aqui A gente pode estar minerando É só chegar perto Segurar o botão do mouse E a gente começa a bater E coletar as pedras Pegamos bastante Pegamos fragmento De palúdio Esse fragmento A gente utiliza ele Justamente para poder fazer As nossas esferas Deixa eu já aproveitar E fazer Um machado de pedra Que vai ser bem útil Beleza Deixa eu já coletar ele aqui Também já quero aproveitar E fazer Uma clava de madeira Que também vai ser bem útil Para a gente poder bater Em alguns monstros Para a gente tentar capturar O nosso primeiro bichinho Beleza Fechou Com isso Se eu não me engano A gente upou de level Se a gente upou de level Já podemos fazer Algumas coisas mais interessantes Como por exemplo Desbloquear Essa cama de madeira Essa palha aqui Esse pano aqui Também vai ser interessante As flechas O arco Que a gente consertou Para desbloquear agora Mas não tem problema Tá Beleza Por que eu desbloqueei Boa parte dessas coisas Você deve estar se perguntando Eu quero começar Já a fazer a nossa base A nossa base Ela vai ter duas partes Uma parte Em que vai ser A nossa base Realmente Onde é que a gente vai poder Deixar nossas coisas E tudo mais E bancada de trabalho E outra parte Que vai ser A meio que Fazenda Dos monstrinhos Aproveitando aqui também Se eu não me engano A gente tem aqui Na parte do inventário A gente tem pontos Para fortalecer De atributos Sempre recomendado A gente fortalecer A parte de capacidade De carga E quanto mais minério Você capturar Você vai encontrando Mais pesado Você vai ficar mais rápido Então também é bem interessante Mas eu dessa vez Quero focar um pouquinho Em aumentar O nosso ataque Cara A gente ficar um pouquinho Mais forte E causar talvez Um pouco mais de dano Beleza Temos aqui Três itens Temos esse machado aqui Eu vou tentar capturar Já esse primeiro aqui A gente vai batendo nele Tem que bater com calma Aí beleza A gente vem aqui Aperta aqui E joga a esfera Para capturar Aqui é 100% de chance Beleza Primeiro monstrinho Capturado Convertendo ele Você chama ele Para vir para fora Ele está aqui Para poder te ajudar E aí cada monstrinho Na hora que você For coletando eles Você vem aqui Nos seus grupos de monstros E clicar nele Aparece aqui no canto Aqui embaixo As aptidões para trabalho Ou seja Essa ovelhinha Ela é boa para Trabalhos manuais Ou seja Você pode automatizar Produções de itens Com ela Vocês viram lá Que tinha essa aptidão A gente pode também Fazer transporte E ela cuida também De fazenda Então tipo Pela parte de transporte Se a gente tiver por exemplo Algum monstrinho Que coleta árvore Dentro de uma madeireira Que a gente desbloqueia Mais para frente Ele vai somente coletar Ele não vai transportar E a gente precisa De uma ovelhinha dessas Para fazer esse transporte Percebe que também Temos o nível Do lado de cada Capitidão de trabalho Quanto melhor esse nível Melhor é a forma Como Melhor ou mais rápido No caso O bichinho faz Este O procedimento Que você mandou ele fazer Certo Para a gente Poder começar A automatizar as coisas Com os monstrinhos A gente vai precisar Fazer um PC Ou meio que um PC Mas antes De a gente fazer Esse PC Eu quero primeiro Fazer a nossa A nossa mínima casa Só para a gente ter Tipo um abrigo Para poder dormir E tudo mais Coisa mínima Para depois a gente Focar em fazer A área dos bichinhos Que provavelmente Vai ser aqui A nossa base Aqui por assim dizer Ela vai acabar sendo Aqui mesmo Beleza Fechou Então como é que Eu vou fazer isso aqui Como eu pensei Em fazer Aperta ESC ESC não Tab Não Peraí É B Viajei Deixa eu pegar aqui Essa fundação de madeira A gente consegue Botar ela aonde Consigo botar uma aqui Consigo botar A gente precisa Construir com outro botão Aqui já não dá mais Para botar Mas dá para botar Ela aqui Aqui dá para botar Dá para botar Perfeito Deixa eu ver Aqui dá para a gente botar E aqui dá para a gente botar Perfeito Ela fica uma base De madeira para a gente Essa base de madeira Eu vou aproveitar aqui E vou ver se eu consigo Coletar aqui Algum desses muros De madeira Ah Ele ficou muito perto Peraí B C Deixa eu Tirar isso aqui Tudo Deixa eu refazer Isso aqui Não vou deixar ele Tão perto Vou deixar ele mais Aqui assim Esqueci Que é com outro botão Aqui Beleza Aqui 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 não vai rolar Porque pega naquele cantinho Ali Mas não tem problema Aqui também não rola E temos essa outra parte Aqui Eu vou colocar Assim mesmo Vai ficar tipo Uma peça de tetris A gente aproveita aqui E pega esses muros De madeira Eu vou colocar Esse muro Aqui Ah cara Eu sempre esqueço Que é com outro botão A gente está sem madeira Tá Vamos coletar madeira Vamos lá Vai fazer a nossa base Já desde o começo Já no primeiro episódio A gente vai fazer a nossa base O que é muito bom Vai facilitar bastante Principalmente Para passar a noite A gente vai Para poder Não se preocupar tanto Com a parte de noite Tem alguém me ligando Perfeito Dá para pegar bastante madeira Vamos terminar de construir Isso aqui Vocês vão entender Quando estiver pronto Isso aqui Vai ficar bem Vai ficar bem interessante Aqui Beleza Ah cara A gente aproveita aqui Já o põe de level A gente pega aqui Aí Aqui eu vou botar assim Esse aqui eu vou botar aqui Esse aqui Eu vou botar aqui E aí Esses outros aqui Vou botar aqui Com janelinha Olha Tá ficando Tá ficando legal Isso aqui Tá ficando confortável Isso aqui Agora aqui na questão De infraestrutura A gente precisa de madeira Para poder fazer uma cama Para a gente Que é para a gente Poder dormir Tá Mas antes Deixa eu já tentar Terminar aqui A parte Pelo menos Mais básica Que é botar aqui Uma Pelo menos Porta dos dois lados A gente pode aqui Abrir Configuração de segurança Ah tá Posso botar uma trava Para que ninguém Nenhum outro jogador Entre Deixa eu abrir aqui Perfeito O ruim é que aqui A gente tem que Meio que pular Para subir Mas a gente vai resolver Isso já já Vamos já coletar Mais um pouquinho De madeira E esse primeiro episódio Aqui vai ser um episódio Bem básico Da gente coletando Recursos mesmo E Começando a se preparar Para os próximos episódios Em que a gente Aí sim vai progredir Bastante Que a gente vai tentar Talvez até faça uma parte Em off Para acelerar Não deixe Totalmente A gameplay gravada Beleza Tem que tomar cuidado Só com a parte do peso A gente está Pesado Aqui Por exemplo A gente pode pegar Essa escada de madeira E botar ela assim Ficou bem melhor Bem melhor Porra Tá louco Bem melhor Beleza Aqui no B Pega essa escada de madeira Coloca ela aqui também Opa E ó Ficou Ficou top Galera Porra Não fala mal não Ficou top Deixa eu pegar Esse telhado aqui De madeira E vamos botar ele aqui Botar ele aqui Fechou Coloca Aqui A gente coloca aqui E coloca Aqui Perfeito Temos já uma Uma casinha Meio que confortável Para a gente Legal Deixa eu agora pegar Aqui na questão Da infraestrutura A gente Ah Acabou minha madeira De novo Vamos atrás de madeira De novo Vamos embora Precisamos de madeira Para poder fazer a cama Daí a gente já tem Toda essa base Meio que inicial Feita né E não vou fazer nada Muito chique não Quem sabe até mais Para frente A gente vai fazendo Aí upgrades Na casa Ampliando ela né Que também Não seria nada Ruim né Beleza A gente Passou o peso Que a gente pode Trabalhar E aí a gente Começa a não Poder correr mais A gente tem aqui Na verdade É Só andar né Tá Deixa eu pegar aqui Na parte aqui Cama simples Essa cama aqui Deixa eu rotacionar ela Eu vou botar ela Mais aqui assim Deixa eu ver Quanto que eu posso Ir para frente Vou botar um pouquinho Mais para frente Aqui Beleza Segura aqui Para a gente construir A cama E tá lá Já temos uma caminha Para poder passar a noite E também quero fazer Toda nossa base De 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 mesas de trabalho né Mesa de trabalho Para a gente poder Coisa que a gente vai fazer Meio que manualmente E depois mais para frente Os nossos bichinhos Vão estar automatizando Essa parte toda né Que porra Vai ser Prático pra caramba né Concluído A gente Teoricamente já poderia dormir Mas deixa eu aproveitar aqui E fazer aqui De produção Essa bancada primitiva Deixa eu botar ela aqui Vamos já construir Aí Perfeita Aí eu botei Nossa Eu botei ela ao contrário Velho Aqui Agora sim Agora tá certa Vou te botar dela ao contrário Antes cara Boa sacanagem Aí Beleza Essa aqui tá feita E acho que a gente pode fazer Até essa bancada de conserto Não Falta madeira Falta uma madeira Nossa Uma única madeirinha Vou pegar aqui Só dar alguns tiros na árvore A gente já pega essa madeira Aí Sobrar uma madeirinha Pelo menos E tá lá Uma casinha bem básica Bem Bem confortável Aconchegante Bem simplesinha na verdade né Só pra gente Já começar a ter aqui Algumas coisas Pra poder trabalhar Deixa só eu ver É assim mesmo Vamos lá Vamos só construir ela aqui agora Sala de baús A gente vai fazer isso depois Quando tiver a automação Dos itens Pelos Pelos monstrinhos Tá né A gente se preocupa em fazer Sala de baús Pra eles armazenarem Tudo ali E aí já era Antes disso Sem necessidade Sem necessidade mesmo Tá Beleza Construir aqui Construir aqui Vai 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 Falta pouco Falta pouco E Foi Beleza A gente pode agora Consertar item Que são basicamente Os nossos Itens aqui Mostra o que vai precisar Pra poder consertar Perfeito Estamos com a base feita Cara Olha só Basezinha de Iniciante feita Vai falar mal aqui Ficou legal pra caramba Muito legal mesmo Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe seu like Se inscreva No canal Se não for inscrito Comenta aqui O que você quer ver Aqui de Power Aqui no canal E eu tento trazer isso No próximo episódio Já amanhã Fechou Tamo junto Falows E fui Tchau 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 Tchau